Rodrigo, aproveita, já larga o microfone, já começa a dançar. Você que tá em casa também, aproveita esse baile na sua casa. A gente continua com música por aqui, com o Douglas e a Ângela. Eu ia falar, Aline, eu não sei porquê. Gente, eu queria ver com vocês a agenda. Vocês já começaram a tocar. Quem quiser ouvi-los ao vivo, como é que tá? Ângela, você que é das redes sociais, hein? Nós vamos começar, vamos voltar para os barzinhos no domingo, lá em Quilombo. Mas para nos encontrar nas redes sociais, para contratar, para show, me encontra no Instagram, Angela.TedescoClem, o Douglas é Vieira Adouglas. No YouTube, também encontra nós dois. Nós temos canais paralelos, mas a gente grava vídeo junto sempre. Angela.TedescoClem, Douglas Vieira. E contato, telefone, posso falar? Pode. 988-458-735. No canal do YouTube, então, no teu, tem tu tocando? Tocando gaita. Se a pessoa chegar em casa, tirar o sofá e aumentar o volume, dá para fazer um bailinho ali. Dá para fazer um bailão. Um bailão? Um bailinho, jeito de falar. Vamos tocar um trechinho de uma, assim, só para o pessoal que tem em casa, que já colocou o sofá ali, já esquentar. É, a gente vai tocar um pouco mais sofrido isso aqui, mas dá para dançar também. Pode, claro. Não dá uma bocha lá, né? E quando você prende meu cabelo em sua mão, é roupa no chão. A gente se gosta como um namorado e faz loucuras como amante. Pergunta onde estou e com quem eu saí, mas nosso compromisso é de ficante. É muito casal fingindo que se ama, tem muito solteiro apaixonado. Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, um romance desapegado. É muito casal fingindo que se ama, é muito solteiro apaixonado. Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, um romance desapegado. Gente, eu não vou falar muito, eu vou me despedir aqui. Muito obrigada pra você que esteve comigo de segunda a sexta-feira hoje. Um agradecimento super especial pra vocês dois que vieram de outra cidade aqui pro Vermais. Muito, muito, muito obrigada. E quando tiverem novidade, por favor, já podem mandar, já podem vir o sofá de vocês, tá? Que legal, a gente fica muito agradecido, né, Angela? O programa aqui muito bacana, de muita qualidade, de muita informação também. E a nossa alegria é enorme, né, de estar aqui. É sim, prazer é bom. Um prazer imenso. Um prazer foi novo. Vamos encerrar com música, então? Vamos lá? Vamos sim. Então tá. Vamos tocar um modão aqui, eu que amo. Vamos, eu super topo, eu já devo ficar de pé, já, ó. Já vou ficar de pé, você. Você tem que ficar em casa aí também, ó. Vamos lá. Vamos lá. E aí, ó. Eu quero que risque o meu nome da sua agenda